Olha que loucura, o menino não ficou enrolando o pé no cinto ali de segurança, não ficou com o pé preso não, né? Gente, agora vai ter que cortar o cinto, perder o cinto porque o menino ficou ali, gente, não tava sem nada pra fazer nessa viagem mesmo não, viu? Porque, né, pra ter ficado ali enrolando os pés, será que vão conseguir soltar ele? O pé dele tá todo vermelho já, hein? E não dá pra ele virar assim, ele tá literalmente preso, gente, que vergonha, meu Deus. O cara colocando uma fitinha, gente, isolante ali no vidro do avião, eu não subiria nesse avião. Eu aqui pensando, gente, será que o meu carro tem isso? Eu vou abrir umas tampinhas amanhã, viu, pra poder ver se tem essas nojeirinhas, vai que tão tudo ali, né? Que isso aí, tipo, uma arminha, uma unha de gavião, não sei pra que serve, é uma arma, pra que serve? Não entendi. Uma dica pra você fazer um barquinho, gente, olha que legal essa dica, dois negocinhos de danone, um negocinho de plástico, um elastiquinho. Será que dá certo? Eu vou fazer, vai brincar na banheira. Nossa, legal isso, hein?